Fala, rapaziada! Tudo bom com vocês? Hoje eu tenho uma pergunta pra vocês que, assim, não vai dar pra vocês responder porque eu tô gravando o vídeo agora e vocês vão assistir depois. Mas e se eu fizer isso aqui, ó? Fiz merda. É possível jogar ranked com o não preencher aqui? Tipo assim, eu jogar a parada solo contra duplas? É o que a gente vai descobrir hoje, ó. Eu não tenho ranked aqui ainda. Aparentemente dá, tá procurando. Call of Duty quitou na loja, tá? Usa aí, eu te amo. E se você quer essa skin aqui, ó, a nova Galaxy, fica esperto no vídeo que durante ele eu vou explicar como participar, tá bom? E o Neymar que vai parar bem, é igual eu, né, que acordei cedo pro almoçar. Que que é isso no céu, velho? Não faço a menor ideia, tá suave. Pô, vou falar pra vocês, eu não pensei muito sobre esse vídeo aqui. Agora ele tá parecendo uma péssima ideia. Tipo assim, eu já sofreria jogando solo versus duo sem ser ranked, né? Imagina com a galera, sei lá, se comunicando igual um maluco. Tem uma galera que leva muito a sério as coisas aí, né? Ah, o jogo tá bugado. Que que é isso? Olha isso, tá muito bugado. Que que é isso? Tipo... Velho, será que o mapa vai ficar assim? Estamos tendo revelações aqui, ó. Próxima season, confirmadaço que tudo vai... Sei lá. Eu não sei o que tá acontecendo com o jogo. Tô vindo e tiro pra cá, hein? Ai, ai. Ele tá aqui? Au, au. Que estranho, né? O cara aqui é muito... Au! Por essa eu não esperava, não. Ó. Isso. 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 Não. Eu sou muito ruim, velho. Na real, eu sou muito bom. Pera aí que eu achei um shieldão. A galera tá levando tiro ali. Ai. É impossível acertar os caras. Tem um voando, tipo, muito aqui, assim. Aham. Mano. Isso. Isso, isso. Tô levando. Ó o Panaka por ali. Mano. Eu vou embora também. O cara pegou um lobo ali, hein? E aí? Boa. Bom dia, amigo. Nossa, eu vou ter que vir. Se bem que ele tem uma dupla, né? Mas... Eu já fiz a besteira. Se liga. Ah! Eu pensei que eu tava de SMG. Mano. Pera aí. Pera aí. Acabei de perceber que não dá muito pra ruxar desse jeito. Agora você tá revivendo um amigo. E... Ah, não. Ou... Não tô te vendo. Valeu. Ó o cara ali. Será que eu... Eu acho que eu vou atirar, né? Tem que atirar, pô. Eu não consigo acertar. Tiro. Nossa. Calma. Valeu. Uau! Uau, uau, uau. O cara me acertou. Uau! Eu dei um milha... Como assim os poderzinhos de Jujutsu, que eu não assisti ainda, tá, tipo, na rank de Pratador? Isso é muito ruim, será? É, meio... É. Eu vou jogar mais. Se eu não sair do Prata nesse vídeo, eu não me chamo no Derekito Gameplays, velho. Não tem como. Tem uma dupla ali em cima. Mano, eu acho que eu vou... Se liga. Hum... Eu perdi o timing, será? Perdi, não. Uau... Será que eu vou... Seria tão bom matar eles assim, né? Pera, ele subiu? Não! Ai, sobe, 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 sobe. Isso aí. Muito bom. Adeus. Cadê o seu amigo? Não estou vendo. Se eu fizer isso aqui, ó... Ah, rapaz. Ele tá parado ali, ó. Na real, é duas duplas diferentes ali. No momento que ele pisar no bagulho, ele vai tomar. Ó. Uh... Tchau. Uh! Que susto! Vá! Sem div... Eu não vou sair do prata jamais. Ah, eu vou. Vocês vão ver. Então, sobre o código. Se você quiser ganhar a skin lá da Galaxy, que eu não sei como chama, mas é a Galaxy, comenta Neymar e o seu Instagram. Na real, eu não entreguei o código ainda do vencedor do último vídeo. Mas quem ganhou o primeiro código lá foi o Kaique. Muito fofo, por sinal. Ele mandou um salve pro Maurício, né? O Maurício mandou ele tomar no zoeira. A mauriceira mandou um beijão também, sabe? Olha lá, ó. Uh! Uh! Minha kill, hein? Minha kill. Tem alguém subindo aqui. Uh! Esse cara tomou. Esse cara perdido aqui. Nossa! Morre, por favor, cara. Isso aí. Vem. Oi, Pili. Vai matar, não? Isso era um bot, por acaso? Eu não sei como funciona a rank demais. Uou. Pode vir. Tá zoando. Todo mundo... Ai! Por favor, tem uma shotgun boa aqui. Tem shotgun boa. Tem isso aqui bom também. Tá, agora dá pra jogar, hein? Mano, tem um cara subindo essa montanha que eu vi. E aí? O cara tá afk. Ele... Mano, eu preciso ir. Só o cara não me derrubar. Ó. E aí? E aí, Nicolas? Coitado. O que ele tava olhando aqui, hein? Aí? Ouvi. Cadê? Cai. Boa. Nossa! Ele tá... Cara... Dá uns passinhos aí, vai. Cara. Yes! Ó, amigo dele ali. Hum... Eu... Cara... Se me acertar, é totalmente desumilde. Ele vai morrer. Ó. Muito bom. Muito bom. O loot dos caras sumiu! Eu não acredito. Eu tô muito triste. O jogo não quer me tirar do prata, não. Gelo no pé. Eu vou pegar. Gelo no pé. Pode ser interessante aqui. Eu não acredito que fechou aqui. Eu tô muito triste. Pera. Tô chegando quietinho. Pera aí. Morre! Eu não tô vendo os caras. Cara. Uou! Morre um. Tem outro ali, ó. Vamos, 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 vamos. Mano. Ai. Vocês viram a pistolinha aqui? Braba. Deixa eu sair daqui que eu tô um pouco desconfortável. Ah, os caras tão lá se pá. Isso é um cara? Uh! Era. Marcão. Mano, eu vou precisar vir aqui. Pega na banana. Boa. Ele ali, ó. Ah, eu acertei o bote. Eu não queria isso. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Cara, eu vou vir pra cá. Eu não acredito que eu lazei o bote ao invés da dupla. Mas tá tranquilo. Deixa eu vir um pouco pra cá. Eu me recuso a ficar no prata, velho. Não dá. Tem gente aqui também, ó. Isso. Mas tem gente em todo lugar. Esse é o problema. Ó. Você. Tchau. Você não é real. Os caras tão vindo aqui, mano. Olha isso. Boa. Parabéns. Toma aí. Calma. Deixa eu tomar uma parada. Você morreu. Você. Uh. Mano, pera. Pera. Você reviveu. Eu vou... Ah. Não. 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 Eu não entendi o que aconteceu. Como eu levei tanto dano. Sendo que só tinha uma pessoa ali. Eu tinha mais. Eu que tô maluco. Mano, mas eu não finalizei o cara. Como que ele reviveu? Pensei que eu tinha finalizado, pelo menos. Nossa, eu tô muito triste. Esse jogo é maravilhoso. Me deu coisinha aqui. Esse jogo é um pouco difícil de entender, sabe? Tô indo só pra safe. Ó o gelo no pé aqui. O gelo no pé é brabo, mano. Tem gente aqui, com certeza. Mano. O gráfico tá muito alto. Aí eu vejo as coisas mexendo. Isso. O amigão dele tá aqui. Tem que tá. Ai. Eu vou cair e morrer. Ou não. Não vou, não. Eu não. Me dá coisa, me dá coisa. Tem coisa? Não sei. Eu usei isso. Eu pensei que o amigo dele tava ali, por isso que eu não queria andar também. Relaxa, relaxa. Cara, eu não sei se eu ouvi passo pra cá. Ou se eu... Não sei. Aqui, ó. Uau. A mira do cara não é ruim, não, viu? Não é nada ruim. E o gelo no pé me salvou de novo. Nossa, tem uma dupla aqui. Calma. Eu tinha que ter acertado. Não. Ai. Eles tão tretando. Nossa. Matei um. Ó, o outro ali. Um. Uh. Uh. Uou. Calma aí. Tô chegando. Ai. O que aconteceu? Como que isso me acertou? Não faz sentido. Mano. Não entendi, juro. Ah. Ó. Não. Não. Usei isso. Você... Ah. Não, era pra ficar aqui em cima. Tipoquei. Nossa. Oh. Uou. Eu vi que eu tava com pouca bala. Falei, nossa, morri. Bom, parei. Ganhei solo versus duo aqui. 16 eliminações. Por favor. Mais que prata, 3. Ah. Mano, tá brincando comigo. Eu ganhei jogando bem e não saí do prata. É que eu tô acostumado. Quando a Ranked lançou bugada, né? Eu vou jogar mais uma só pra ver. Só pra ver o que acontece. Se esse vídeo tiver muito like, ó. Vai ter domingão da Ranked, hein? Às vezes solo versus duo. Às vezes eu posso trazer alguém também. Ó. Skinzinha nova que eu tô sorteando. Você morre também. E obviamente, pra participar dos sorteios, tem que tá me seguindo, né? Opa. Tem gente por aqui, hein? O cara tão buscando aqui. Uh. Ai, meu mouse. Travou. Calma aí que eu tô fazendo as coisas erradas aqui, hein? Ó, saiu o bato aqui. Ó, o olé. Nossa. Que isso? A parede me tacou pra longe, velho. O que aconteceu? Tem gente aqui, hein? Então vem. Tem um alien gigantesco aqui. Cabeçudo. O cara vai tomar um olé aqui, hein? Venha. Uh. Cara, olha aqui. Tchauzinho. Ó. Tem gente ali. Vamos. Ai. Caramba. Será que eu vou lá? É que vai ter ele e mais um. Vem que eles vão ter que andar pra cá. Espera o bonitão aqui, ó. Amigão. Uh. Aí foi bom, hein? Espera. Um morreu. Ai. Eu chutei. Mano. Mano, mano. Tava sem bala e eu não tinha percebido. Tem três caras me assistindo faz muito tempo. Será que eles me reconheceram? Mano, eu acho que é inscrito meu, sabe? Ó, tô sendo fofo aqui. Tem cara aqui. O cara é muito estranho, velho. Na moral. Na moral. Aí não dá, pô. Tem gente ali. Acho que eu vou ficar quieto na minha, hein? Mano, e se eu meter um loucaço? E ir lá, hein? Tipo assim, pular lá na cabeça deles. Aí tem gente... Mano. Isso que é o problema, ó. Nossa, uma bala. Morreu. Dá um... Au. Por que você tá usando isso, cara? Você é muito estranho. Olha você. Você é completamente maluco. Aí tem gente tretando. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer a loucura. Eu não aguento. Olha como é que se faz. Espera. Aí, ó. Mano. Doideira, tá? Sério? É que eu sou muito bom. Muito. Deixa eu tomar. Aí eu uso. Eu vou matar você, velho. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Morre. Eu não consigo acertar. Preciso saber onde tá as pessoas, tá ligado? Você tá aqui, ó. Ah... Nossa, eu tomei muito. Você. Será que eu vou? Deixa eu me rilar primeiro, né? Deixa eu usar isso. Cai. Isso aí, bonitão. Agora eu vou ali. Ai. Ele me acertou muito, tá ligado? Corre. Boa. Aí eu uso. Hello. Hello. Aí. Ai, 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 ai. Venha pra cima, amigo. Uh. Eu parei de olhar, tá ligado? Pra ser tóxico. Não tava ouvindo o cara morrer e... Sei lá. Mano, como assim eu ganhei duas? Não. Se eu não sair do prata agora, eu paro. Total. Tipo assim, não faria sentido. A matemática. Se eu não for pro ouro... Obrigado. Obrigado. Ouro 1. Mais, mais. Ah, é isso. Eu não queria encerrar esse vídeo no prata, velho. Se bem que se isso for virar uma série, era melhor, né? Mas, e daí? Igual de Derequito na loja, tá bom? E me segue tiktok, twitter, instagram, é tudo arroba derek. E eu tenho um tiktok novo também, que é Derequito, tá bom? Que assim, eu tô planejando postar, mas tá difícil. Mas acho que vai sair daqui a pouco. 6 mil likes nesse vídeo e isso aqui pode virar uma série, tá bom? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.